É galera, a dezembro ainda não chegou e será que vai acontecer de novo igual no passado? Será que a maré vermelha e microáguas vão invadir a cidade? Dia 26 de novembro, estamos aqui em Arral do Cabo para iniciar mais um dia e fazer mais um ensaio fotográfico. Então acompanha a gente no nosso canal Casal Vicky. Meu nome é Bruno Buarque. Vanessa da Costa. E agora eu vou te mostrar pra vocês a notícia que não é muito boa nem pra gente, nem pros turistas, nem pra ninguém. A água da Praia Grande tá escura pra caramba, gente. Escurona. E lá embaixo do deck lá tem uma mancha mais escura ainda. Isso atrapalha muito ensaio fotográfico, né amor? Principalmente as fotos de drone também. Tá bonita não. E a prainha ontem tava linda. Ontem a gente não conseguiu vir na Praia Grande, porque a gente ficou o dia inteiro na praia fazendo mergulho. 16 pessoas mergulharam total. Quero mandar um abraço pra galera toda. Quero pedir desculpa aí ao Luiz e à Helena, porque na correria a gente não apresentou vocês aí na hora do vídeo. E a Nádia e o Fernando também. Desculpa gente, né? Correria ali, um mergulho atrás do outro. A gente não apresentou vocês ali na hora da edição. Vi que faltou, me deu pra caramba. Então desculpa aí, tá galera? Mas... Mas todo mundo viu Mariazinha. É, Mariazinha todo mundo viu. Mais importante foi isso aí que todo mundo se divertiu. Cada tacaruga gigantesca, linda. Todas elas vêm ali na casa. Doideira. E o segurança? Passando 26 vezes na frente da câmera pra não deixar filmar Mariazinha. É, maneiríssimo. Então se você não assistiu o vídeo antes de assistir, foi irado. Claro. Tem o vídeo nosso que tá viralizando agora aí... Tem uns vídeos que caem no Google, que eu não sei porque, porque a gente não anuncia vídeo, mas caem no Google lá pra galera e acaba dando uma subida de views, né? Mais do que o normal. E tem um da semana passada que tá aumentando muitas views aí, que é o da Caravela Portuguesa. Foi só naquele dia. A gente não viu nada sobre alguém se queimar, nada sobre acidente. Não teve ali, pra muito que a gente saiba, né? Porque isso aí que hoje em dia com a internet é rodar rapidinho, né? Eu nem vi. Só vi na foto. O próprio Luiz viu a grandona em Cabo Frio, né? Mandou a imagem da grandona em Cabo Frio. Mas graças a Deus não tive mais notícia. A gente mergulhou lá ontem o dia inteiro, não apareceu nenhuma nem na areia nem na água. Então, vocês estão vendo esse vídeo aí da Caravela? Fica tranquilo que já sumiu tudinho já, tá bom, galera? E não é normal aparecer aqui, não. O mais normal é aquela água viva igual a carambolazinho. Então, a salpa que nem queima. Aí, de vez em quando, aparece aquela que tá caldinha marrom que queima, tá? Tem um vídeo falando sobre isso aí que eu mostrei pra vocês aí. A gente deixou no final pra vocês sobre a diferença da água viva e da salpa, tá bom? E aí, galera? Isso aí, o dia tá lindo. Por sinal, cadê a chuva? Cadê a chuva? Olha aí, ó. Nem de madrugada. O chão tá seco, gente. Doideira, né? Doideira. Previsão errou, graças a Deus. Tomara que continue errando. Mas o vento é o sudoeste, é o vento que vem do mar, é o vento que costuma trazer a frente fria. O ventinho tá frio. Tá. O pessoal do nordeste e norte estando aqui vai sentir um geladinho. A gente já tá tranquilo, mas não tá tão quente. Daqui a pouco sol vai mais alto também vai melhorar. Mas o pessoal do sul, o pessoal aí de Santa Catarina, o pessoal do sul aí, Curitiba, lá pra... A cidade da sua família, Porto Alegre. Lá, o pessoal de lá vai tá com calor aqui essa hora com certeza, galera. Não tá aí pra vocês, tá? Dia bonito, com água escura. E a gente vai mostrar prainha também, que é o outro lado da cidade, pra saber se a água lá tá melhor um pouquinho. Porque ontem tava linda. Caraca, a Mariazinha tirou onda ontem, hein? Segurança e tudo. Segurança e apareceu pra todo mundo. Me deu uma coça, cada mergulho tava num lugar diferente. Tinha que procurar toda vez. Se foi filmada, agora eu vou sair daqui, me acharam. É, personalidade, vou pra mim, vou pra cá. É, doideira, cara. E sempre comendo, sempre comendo, muito maneiro. Cavalo Marinho do rolê. Se ele tá chegando agora, a Mariazinha é o Cavalo Marinho que a gente tá filmando já há mais de mês. Já deve ter uns dois meses, né, amor? É. E tá aparecendo quase todo mergulho, um ou outro que não aparece. E ontem, como foram vários mergulhos seguidores, a gente conseguiu achar todos eles. O mais incrível é que a gente coloca o nome como se fosse feminino e masculino, né, Mariazinha? O que que acontece? O Josézinho, quando ele veio pra cá, o marrom, que foi em maio, ele tinha barriguinha. E é o macho que tem. E ela não parece ter essa placentazinha de barriguinha. Então, acredito que seja fêmea. Ah, mas eu queria que alguém te ajude nos casse com esse poço de baixo. Então, se você é cientista, se você conhece aí, se você é biólogo, se você identifica aí, ao ver o Cavalo Marinho, diz pra gente se realmente é fêmea ou não. E, infelizmente, o Josézinho sumiu tem tempo já. Não acredito que vai voltar, deve estar dando um rolê por aí, conhecendo os sete mares. Deus quiser. E aí, é isso aí. E ontem a gente viu um animal estranho de perantaço, que foi a lagarta de fogo, né, o verme de fogo, que a gente não conhecia. Aí um inscrito que iria agradecer, já esqueci o nome que iria agradecer, colocou aí. E aí a gente descobriu que o verme de fogo, ele é um animal que come de tudo, estraga tudo, estraga aquário, mó doideira. E aí o Luizão vindo lá da pousada Sentinelas, vindo de lá do trabalho, pra ir lá pra agência de turismo dele lá, vender os passeios pro dia, beleza, meu camarada? Beleza, bom dia, tranquilo. Aí ó, pousada Sentinelas, ele vem pelo caminho, gente, que passa lá pelo Minas do Vigia, pousada Sentinelas lá atrás. Aí ele vem andando aqui, é o mesmo caminho que o turista faz quando quer vir na pousada pro Deck dos Pescadores. Não é isso? Isso aí, e pode vir pro outro lado ali também. Pra aqui por cima, tem a trilha também reta ali, ó. Já vem direto se você quiser vir pro centro. Tirou onda. A gente tá ensaio agora, galera, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, galera. Luizão, vamos junto, meu brother. Valeu, brother. Um abraço, bom trabalho pra vocês aí. Galera, agora é com o Rovan e com a Raquel pra fazer o ensaio aqui no Deck dos Pescadores. Bem-vindos. Vocês são de? Carandai. Carandai, Carandai é onde? Minas Gerais. Minas Gerais. Vamos tentar, porque ultimamente uma geografia tem sido horrível. Péssima, né? Então, vamos tentar, vou perguntar. E lá é quente ou é frio? Lá é frio. É frio? Muda, varia também. Varia também. É diferente porque o ar aqui é mais úmido também, então fica meio diferente o clima. Bem-vindos aí, espero que vocês curtam bastante. A gente tá falando isso porque amanheceu geladinho, ventinho sudoeste e agora o solzinho tá melhorando. Espero que fique bem quente. Água escura, como eu te mostrou pra galera aqui, não tá aquela água, mas eles tão animados, querem fazer as fotos, querem curtir o dia, porque a vibe é essa. Como ele falou, natureza é natureza, né? Não tem como. Então, galera, quando você vier pra cá, assistir um ver se aconteceu alguma coisa, procura o que fazer na possibilidade que tem. Você vai ser mais feliz assim, com certeza, né? Isso? Então, vambora. Vamos pras fotos aí, vamos curtir esse dia com a gente. Bem-vindo, gente. Bom, galera, deck funcionando, o Mister trabalhando. Dona Ana também abriu o deck lá. O Vinicius tá lá fazendo foto. Então, vai funcionar tudo aqui durante o dia. Já sabe, aquela taxa de 10, as pessoas pra ajudar aí na manutenção e organização. E sim, aqui é um local particular. Foi aí dado pros pescadores pelo governo federal. Então, é sim direito deles poder organizar isso aqui. Melhoria pra vocês também. Fez o balanço. Coração. Tem a rede, que arrebenta toda hora, galera, se joga na rede. Água salgada também corrói tudo, tá? Então, é um investimento necessário aí. Com certeza que vai ajudar vocês a ter melhor qualidade. Tá lencinha lá, fazendo aquelas posições. Vamos lá, vamos pras fotos. Isso aí, galera. Ensaio acontecendo. Casal lindo, maneiríssimo. Água não tá grande coisa, mas é assim mesmo, tia. A gente não vai ter muita opção, até porque é pouco tempo aí na cidade, né? Vai ser corrido. Então, vamos fazer. Vamos tentar fazer o melhor possível aí com o que a gente tem hoje aqui. Tá bonito. Tá bonito ali, ó. Dá pra fazer as fotos legais, ó. Aí, galerinha, como a gente explicou no vídeo de água clara e água escura, porque que é água clara, porque fica água escura, quando fica, qual é a melhor época, porque que a água fica quente quando fica fria, a gente falou sobre a maré vermelha, as microáguas, que marcou muito no passado. Muitos turistas ficam chateados aí, porque ninguém avisou, mas quem tava pondo na rede social, mostrando a cidade, tava avisando. A gente avisou direto pra vocês aí. Mas hoje tá assim, tomara que não fique muito tempo. Normal são dois, três dias, uma semana até, mas um mês foi a primeira vez que a gente viu. Aqui na prainha, galera, a água tá clarinha, graças a Deus. Não chegou ali aquele sargaço ou maré vermelha, microáguas, depende aí de como você quer chamar. Que bem que são coisas diferentes, mas todo mundo confunde tudo. Quando dá opinião, fala que uma coisa é outra. O que importa é que a água lá escureceu. Somara que não fique por tanto tempo, não seja igual no passado, mas aqui tá claríssimo. Praia lotada, galera. Muita gente aí na praia. Sabadão. Tá as manchas ali, as pedras. Tá claríssima. A água aqui tá de cinema hoje. Cinema, cristalino mesmo. Muito bonito. Pouco de ondulação chegando, batendo lá no canto. Hoje, por exemplo, a Eba Praia da Barrilha não dava. Vai estar batendo onda lá com certeza. Bom, a notícia é essa. Raio do Cabo tá lindo, provisou um tempo erradaço. Verdade. E o que importa é isso. O que importa é o turista que veio, que teve fé, que não desmarcou sua viagem. Tem aqueles que não puderam desmarcar. E que bom que os que vieram conseguiram curtir, então conseguiu curtir a Raio do Cabo. A água da Praia Grande tá bem gelada, além de escura. Então, hoje, não vai ser a melhor opção. Mas, com certeza, a Praia do Pontal vai estar bonita igual a prainha. Que é a Praia do Pontal aqui do lado. A Praia do Forno hoje vai ser uma ótima opção pra você curtir também. O passeio de barco tá rolando. Lia tá lá fazendo embarque da galera. Lembrando, você que é do canal, você que é seguidor, querendo passeio de barco, Boi Quadreciclo, fala com a gente. A gente mesmo que atende vocês. É a Vanessa, é a Lia. Organiza pra vocês. Ainda tem desconto dos inscritos do canal. Tá ok, galera? E não confunda ser membro do canal com inscritos do canal. Membro do canal, você tem que se inscrever. Pagar a taxinha só de R$4,99 por mês. Você vai ter mais benefícios ainda. Vai fazer parte da família Vicky também. Tá bom, galera? Show de bola? A gente tá vendo aqui o casal que mergulhou com a gente. Gente de ontem. Ontem, né? Ontem. Foi com o material deles lá. Voltando lá pra Graçainha lá. Laís e Guilherme. Estão indo lá mergulhar. Acabaram os parcelhos na frente e lá embaixo. E eles vão ter uma água hoje tão boa melhor do que a de ontem. Calor. Muito calor, gente. Muito calor. Bom, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal. Abra ali pra gente ver como é que tá agora. Você tá marcando chuva ainda. Não sei se eu vou conseguir abrir porque... Passou a internet. É, meu... Minha internet... Abri, vai abrir, vai abrir. Ui... Ui... A gente vai entender um pouquinho melhor. E pra vocês é a playlist de passeios. Pra vocês conhecerem os passeios que vocês têm desconto por serem inscritos no canal. A coisa chama a gente e tira qualquer dúvida de vocês, galera. Tamo junto.